Não vai ser neste ano que o Cascavel Futsal vai para a 13ª final da Série Ouro. A Serpente estava mesmo muito perto de alcançar o feito. Depois de ter vencido o primeiro jogo da semifinal em casa por 3 a 2, o time de Lucas Chioro só precisava de um empate ou uma vitória simples ontem sobre o Pato Futsal, que seria o dono da primeira vaga para a decisão. E o Pato, em desvantagem, tinha que vencer o jogo de volta no tempo normal para levar a partida à prorrogação, na qual aí sim teria alguma vantagem, que por ter feito a melhor campanha na primeira fase, um empate seria o suficiente para garantir a vaga da final ao Pato. Só que o elenco do Sudoeste fez mais. Jogando em casa, no ginásio do Olivar Lavarda, com 4 minutos de partida, os mandantes abriram o marcador com Caio Barros. E também nesta etapa, o Cascavel conseguiu o empate com Maicon, que rolou para o fundo do gol vazio. O Camisa 15 foi o responsável por marcar o gol de número 200 da Serpente Tricolor na temporada. A partida foi para um intervalo igualada, em 1 a 1, resultado que dava ao Cascavel a vaga para a decisão. Mas o jogo ainda guardava muita emoção. Foi quando, no segundo tempo, em jogada individual, Duduzinho cruzou para Sinuê, que marcou 2 a 1, Pato. E o jogo foi para o tempo extra. Por ter a melhor campanha, a vantagem passou a ser do Pato, que com um empate, ficaria com a vaga. Só que G... E Moura, marcaram para o Pato. E Gessé, descontou para o Cascavel Futsal. Mas foi só Pato 2, Cascavel 1, eliminado da Série Ouro. É uma dura derrota, difícil de falar agora nesses momentos. O nosso intuito era sair daqui com a classificação. Infelizmente, não conseguimos. A gente sabe que chega nessas horas, tem que fazer um pouco a mais e não conseguimos, infelizmente. Lutamos até o final, não conseguimos. A gente tem que levantar a cabeça o mais rápido possível, reagir. Porque a gente tem ainda duas competições pela frente e a gente não pode iniciar a bater. Acho que nosso grupo é muito forte, tem muito definido as nossas metas. E vida que segue. Vida que segue. Seguimos trabalhando, seguimos juntos. Sempre acreditando no trabalho, acreditando no que nos trouxe até aqui. E seguimos. Voltamos a trabalhar já o quanto antes, para que segunda-feira a gente possa largar bem na semifinal da NMF e buscar essa classificação também. Enquanto isso, lá vai o Pato Futsal para a decisão. A cidade de Pato Branco já tem dois títulos do estadual. Mas com este novo projeto de clube, o Pato Futsal vai em busca do segundo título da Série Ouro. É isso aí. Então, é sempre bom falar com vocês após uma vitória. A derrota não é bom. Então, uma vitória, uma classificação. A gente se pôs de casa, passamos muitas coisas lá. Então, hoje aqui a torcida veio, apoiou, fez o nosso jogo e conseguimos a classificação para a final. Agora, o Pato Futsal vai enfrentar na final quem triunfar da partida entre Chopinzinho e Campo Mourão, que será amanhã. E o atual campeão estadual está em vantagem? O Chopinzinho venceu o Campo Mourão por 3x2 no jogo de ida. E na segunda partida, pode jogar pelo empate para avançar a final. Enquanto isso, o Campo Mourão vai precisar vencer no tempo normal para levar o jogo para a prorrogação. E se ficarem no empate, a vaga da final será decidida nos pênaltis. Descurso, o Campo Mourão vai finalizar no tempo normal para levar o jogo para os jogos para a finalizar no tempo. O que é isso?